Eu moro na Geripe há seis anos e pouco. Eu vim pra cá em abril de 2012. Eu moro numa suíte com meu marido. Estou muito feliz aqui porque, além de ter tudo aquilo direcionado para o idoso, que me serve plenamente, eu tenho as minhas amigas, eu tenho as minhas atividades e não tenho nenhum daqueles problemas que eu tinha de idoso quando morava numa casa. Por exemplo, se uma lâmpada queimasse, eu tinha que ir atrás de alguém pra trocar essa lâmpada, agora aqui não. Aqui eu tenho a manutenção e eu não tenho aquele trabalho de levar meu carro pra lavar lá na cidade e voltar de ônibus e problemas com empregada. Quer dizer, então era uma incerteza. Cada dia era uma incerteza. Como seria o meu dia? A gente numa casa grande, confortável, mas sem todas aquelas coisas que fazem falta para o idoso. Além de ter todas essas facilidades à mão, ainda sobra um pouquinho do nosso ordenado, que nós dois somos funcionários públicos. tudo que eu preciso aqui sai um pouquinho mais barato e eu vou equilibrando de maneira que sempre tem um pouquinho. A gente faz uma viagenzinha aqui, outra ali, mas o custo é bem menor do que se eu morasse na cidade. Tchau! Aqui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma